Quem perdirá? Por erro do Deus, quem perdirá? Não sempre se segue para ele chorar Talvez eu dê e comece a orar Ele está convido em todo lugar Por erro do Deus, quem perdirá? Quem perdirá? Por erro do Deus, quem perdirá? Quem perdirá? Por erro do Deus, quem perdirá? Quem me dirá, quem me dirá, por meio do Deus, quem me dirá. Quem me dirá, quem me dirá, quem me dirá, quem me dirá. Quem me dirá, por meio do Deus, quem me dirá. Quem me dirá, quem me dirá, quem me dirá. Quem me dirá, quem me dirá, quem me dirá, quem me dirá. Quem me dirá, quem me dirá, quem me dirá. 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 Quem me dirá, quem me dirá.